O que é lixo, ué? Tô caminhando, caminhando o lixo. O que é? Tá recolhendo o lixo. Você sabe o que é lixo? O que é lixo? Vou te pegar. Esconde, esconde, esconde. Ele escondeu. Até a mãe. Hã? Até a mãe. Então dá tchau pra câmera. Tchau. Manda um beijo pra todo mundo.